Gente, pra vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos, pra vocês que já são inscritos, chama a galera, deixa seu like, olha, manda sua mensagem, tamo junto e misturado, é nóis! E dois che�êtars, cabem os pêrco, vê todo um ano, descarается por um rato, eu tô relaxando pra mim, de memórdica e ele tá com abanagem, os sapatos em esp��겠습니다, chama a galera, de cana que sou jurado, é TOAR que pra mim a terceirauta pega tonta pra mim, que sou esse cara, tentando se superar pra mim a nossa cidade pra não transparare... Música 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 Música